Galera, Velhote aqui de volta, eu estou aqui para mais um vídeo de jogos diferentes e junto com o Novote. Oi, Novote! Oi, pessoal! Tudo bem? Só que antes de começar, deixa logo o seu like, é muito importante pra gente saber se vocês estão gostando. Vou contar até três pra você deixar o like bem rapidão. Vamos lá? Um, dois, três. Obrigado pelo seu like e também não esqueça de me seguir no Instagram, que lá eu posto várias coisas. É só procurar Velhote Oficial no Instagram que você me encontra. E qual é o teu Instagram, Novote? Novote Oficial, me sigam! Isso aí! E também temos um canal da nossa família que se chama Família Velhote. Lá gravamos vários vlogs, desafios e está saindo vídeo todos os dias. Acompanhe lá, galera, que está bem divertido, ok? E hoje o nome do jogo é Shell Corp, em que nós fomos transformados em ovos. E aí nós customizamos a casca do nosso ovo, galera. E o meu está ali e o do Novote está aqui. Comenta aí qual foi o melhor que vocês acharam, beleza? E aqui terão vários minigames pra gente batalhar e ver quem vai ser o vencedor, o ovo rei, que vai dominar esse jogo. Bora lá, Novote? Bora lá! Bora lá! Preparado pra ganhar! Preparado pra ganhar! Preparado pra ganhar, será? Então, time aqui. Eu vou ser do time azul. Eu vou ser do vermelho. Então, bora começar a primeira batalha dos ovos. Qual será o primeiro minigame, hein? Ó, é pra quebrar. Tipo, se quebrar, perdeu. Entendemos? Ok. E Shell Smash. Ah, tá. Vamos batalhar. Vai ter uma arena. E a pessoa que sair da arena ou a casca quebrar, eu acho que perde, né? Então tem que empurrar, né? É. Ai, ai. Tô comendo. Como é que um ovo vive? Aí, vou te empurrar. Tô na borda já. Tô na borda? Pega esse ataque aí, Novote. Tô. Parece que tá se mexendo. É melhor eu vou te empurrar. Quebrar a casca do ovo. Não, não, não. Bora ver se vai dar certo. Eita. Investida. Uhul. Quase. Agora, agora. Errou. Aê. Novote ganhou, galera. Peraí que ainda tô me adaptando, então. Quantos pontos eu vou ganhar? Quantos pontos? Deixa eu ver. Dois. Ah, eu ganho um também. Então, dois a um. Ok. Quem ganha, ganha dois. E quem perde, ganha um. Ganha um. É, consolação, né? É. Um prêmio de consolação pra não ficar triste. Esse aqui. Seja o último ovo a ficar. Peraí, não entendi. Eu acho que tem uma esteira, não é? É uma esteira. Ah, a gente tem que andar pela esteira e não cair, né? É, não cair. Opa. Será que pode empurrar o outro? Não me empurrar. Ah, aqui, ó. Tem uma... É tipo daquela parede, né? É, é uns obstáculos na parede. Ai, ai. Socorro. Passei. Passei, passei. Tem que pular aqui, ó. Agora pra cá. Aí, passei. Eita. Socorro. Passei. Olha o ovo de páscoa. Tchau, Novote. Obrigado pelo empurrão. Eu te empurrei lá pra frente. Obrigado pelo impulso. Obrigado. Não me deixei aqui, não. Tchau, Novote. Já tô lá na frente. O Velho está lá na frente e me deixando pra trás. Aqui. E agora? Ah, eu tô bem despertinho. Eita. Esse aqui é fácil. Dá pra empurrar o outro? E se eu te empurrar lá fora, hein? Eu falei que na hora aconteceu. Olha isso. Novote vive me empurrando pra fora da arena duas vezes. Então tá quanto? Acho quatro. Quatro a dois. Calma, pessoal, que eu vou recuperar. Torçam por mim. Comenta aí. Velhote vai recuperar. Vou recuperar agora. Bora ver o próximo jogo. De novo? Ah, é de novo. Na arena. Ah, boa. Agora eu vou recuperar. Não vou deixar o Novote me vencer. Será que dessa vez tu vence essa? Vou. Vou ganhar. Ah. Sai daqui. Não, não. Vai pra lá. Acho que não é mais. Ih, vai cair de novo. Fica aqui no meio. Pega. Não. Me pulso. O segredo vai ficar rodando assim, ó. Vai pra lá. Vai, Novote. Ih. Não, não. Me empurra. Quase. Quase que eu ia caindo. Cai, cai, cai. Não. Gaguei. Tire vermelho. Gaguei. Então. Eu achei que ia acontecer alguma coisa ali, ó. Tinha um negócio de gelo, né? Acho que era pra acelerar, né? Alguém perder. 4x3, galera. Olha aí. Pera aí. Tava 4x2 porque eu ganhei só um ponto. Mas eu não ganhei nenhum, né? É. Então, bora lá. É que era de time, alguma coisa. 4x3. Vamos lá. Falta um ponto pra eu recuperar. Como é esse? Contra o time... Ah, é tipo um futebol? Ah, eu acho que é. É um futebol. Vai ter uma bola. Ah, é uma bola. Futebol, bora. E... Futebol de ovo. Uhul. Lá vai. Pulo. Gol. Não. Já? Ah, mas tu fez um. Boa. Tem vários. Ah, é. 1 minuto e 55 pra fazer. Não, então é a minha vez. De novo. Não. Aí, não deixei. Ah, é? O Velho já fez de primeira. Eu não devia ter pulado. Aí, obrigado. O que é isso? O Velho já fez. Gol contra. Obrigado, Velho. Pera aí que agora... O Velho é bom. Eu vou fazer um gol. Vai lá. Não. Opa. Vamos lá, pessoal. Torçam comigo. É o futebol. Engraçado que é um ovo redondo, né? É tipo um... Deve ser um ovo de avestruz. Olha aqui, ó. Não, aqui não. Não. Vou fazer assim. Não. Olha, eu sou goleiro. Cadê o goleiro nessas horas? É a vez agora, Velho. Não vai. Ninguém mudou fazer contra. Aqui não vai. Não vai fazer gol de jeito nenhum. Agora sou eu. Bora lá. O melhor jogador de todos os tempos... Empurrar pra cá. Tá empate. Não, não, não. Agora tem que correr rápido. Corre, corre, corre. Não. Vai ser gol. Vai ser, vai ser, vai ser. Ih, não foi. Quase. Agora a minha vez. Aê! Essa foi bonita, né? 2 a 1. Pera aí. Calma que eu vou recuperar. Aí eu pulo. Ixi, driblei, ó. É difícil andar aqui não de novo. De novo. Não, nem pra eu fazer nada. Não. Não acredito, galera. 3 a 1. Olha ali, ó. Tô saltando carinha. Como é que salta carinha? Não, não. Será que foi? Agora. Gol de novo, 4 a 1. Galera, eu comecei bem. Agora eu tô indo mal em todos. Pera aí, que agora eu vou fazer um gol. Não adianta. Vai pra ali. Ih, eu sou mais forte. Agora volta. De novo lá. Deixa lá. Olha lá. Vai. Não, porque eu sou muito ruim. Calma, agora vai ser pelo menos 5 a 2. Vai pra lá. Gol de não vale, não? Não. Agora eu driblo aqui, aí eu vou levando e vou fazer um gol. Tá sem goleiro. Vai, vai, vai. Não, mas foi torto. Não acredito. Nessas horas bate na trave. Agora sou eu. Vem cá. Sai. Vai no tiro. Sai. Não, não posso tocar. Aí. Obrigado. Agora vai pra cá e eu driblo. Ixi, 26 segundos. Não. Gol. Nossa, galera. O que é isso? Será que não dá pra fazer um? Tá tendo uma parede invisível ali. Quem acha? Dá pra fazer um? Não. Não vai fazer, não. Não vai, não. 5 segundos. De jeito nenhum. Agora. Não, não. Entendi. Aí, boa. Agora eu vou. Agora eu vou fazer um chute. Agora. Bora chute. O super chute. Minha chance, não. Vai, vai, vem. Será que foi? Não, tá muito pra lá. Eu nunca consigo. Ah, ganhei. Ah, galera. Então, ó, esse de time provavelmente é aquele que tu ganha um ponto e eu não ganho nada, será? Bora ver. Quanto? 5,4. É. Sabe por quê? Eu acho que cada integrante ganha um, entendeu? Ah. É como é um time de uma pessoa só, então. Qual o próximo? Um Egg Scramble. Através... Ah, tem que desviar dos obstáculos. Alguma coisa assim. Tem que chegar no final. Ah, sim. É tipo uma corrida. Eita. Olha aí, é tipo um negócio de amassar macarrão. Será que ele esmaga aqui a gente? Não sei. Tchau, já fui. Velho, eu te enganou. Tchau, Novante. Tchau, Novante. Tchau, Novante. Tchau, Novante. Tchau, Novante. Tchau, Novante. E agora é uma pia? Que isso? Tá cheio de prato. Passei. Acho que é um mob, né? Vou pular nos pratos. Tchau. Não, eu caí. Ixi, eu fui quebrado. Perdeu? Voltei. Ah, mas tu voltou aí. Apareceu um dois ali. Será que eu tenho duas vidas? E agora aqui? Passei. Será que não pode pegar nas colheres? Tem que desviar, é? Eu acho. Deixa eu te empurrar, Novante. Vai pra lá. Então tu vai quebrar, Novante. Vai quebrar, cair na pia que tu quer. Tem um tempo. Ah, é verdade. Não, tem não. Ele tá sumando, é pra ver. Eu vou ser corajoso, então. Ah, não. Ah, pode. Não muda nada. Eita, que isso? Ah, joga. Jogou de novo. Não acredito. Ó, tu tem duas vidas e eu uma. Só tem uma. Então, se tu perder, já era. Eita, agora se a gente tocar, a gente vira ovo frito. Ah, tem que ser. Enquanto não tá. Eu não quero virar ovo frito. Olha ali, a de chegada ali. Cadê? Tchau, 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 tchau. Ih, fogo. Passei. Não, não acredito. Eu não tinha visto a gente chegar tão perto ali. Vai lá, Novante. Tu ainda tem 25 segundos ainda. Tu vai ganhar um ponto ainda, né? Ih, velho, acho que tu não vai ganhar sozinho. Aê. Mas eu ganhei, ó. Velho, acho que ganhou. Eu ganhei um ponto. Bora ver quem vai ser o campeão. Quanto se ganhou? Vai ganhar dois, né? Seis a cinco. Ah, eu ganhei um ponto, né? Eu dava o de cima. É, então. Falta um ponto pra eu ficar junto com ele, empatar. Hold the fork. Ah, pegue o garfo e segure para ter mais pontos. Ah, é tipo da coroa, né? Ah, sim, só que é com um garfo. Cadê o garfo? Um garfo é grande, né? Cadê o garfo? Cadê? Ó o garfo! É o garfo! É meu! É meu! Peguei o garfo! Como é que pega o garfo? Será que tem que apertar algum botão? Não sei. Como é que pega o garfo? Peguei! Pegou! Eu não entendi. Não, acho que até acabar o tempo ali. Como é que pega? Ah, quem fizer a primeira 50 pontos ganha. Como é que pega? Eu não sei. Eu consegui. Será que é na... Ah, tá. É só na parte de trás. Ah, no cabo, né? É. É um telefone ali do nada. Peguei! Tchau! Uhul! Eu tô com o garfo! Aí, peguei. Vou pegar. Peguei! Solta esse garfo! O meu! Solta esse garfo! E não me pega! O garfo! E agora? Perdeu? Não. É que chegar em 50 pontos primeiro. Pode cair, cair até. Solta esse garfo! Pronto! Ih, tu caiu também? Do que adianta eu empurrar e cair, hein? Aê, o garfo é meu. Olha onde eu nasci lá no outro lado. Bora! Fazendo ponto. Não? Sete, oito... E a gente ia dar? Olha aqui. Aê, cadê? Tu caiu! Caiu de novo? Obrigado, ó. Eu pego mais o garfo e fico com mais pontos, ó. Ih, não pegou. Eu não consegui pegar nada. Não acredito. É, agora é meu. Olha o telefone, tá tocando. É pra ti, Novote, vai atender. Agora, minha vez. Tô com 14 pontos, boa. Eu vou empatar agora. Não vai, que eu vou já te empurrar aí. Solta isso aí! É meu. Eu caí de novo. Agora vai. Bora! 50 pontos. Eu tô com o garfo. Vou checar. Cai, não é sim. 50 pontos. De novo. Uhul! Agora eu tô com o garfo. Adeu! Adeu! Meu garfo! Me pulou de novo, não. Aí. Olha o tanto que eu tô. 22. 23. Vai passando, vai passando. Ah, agora é meu. Tu caiu e eu fiquei de novo. Não, não cai não. Fui cagar, garfo. Vou te empurrar. Peguei. Ih, agora eu consigo te alcançar, né? E essa xícara? Vou derrubar a xícara. Peraí, Novote. Agora tchau. Vai embora! E eu tô aqui ainda. Eu caí de novo. Uhul! Bora lá. Vai ser difícil. 30. Cheguei em 30. É? Vai, vai, vai. Opa, obrigado, Novote. Agora é minha vez. Não, eu vou te empurrar. Vai embora daqui. Pronto. 34, 35. Vou pegar agora. Não, não. Agora, olha aí. Vou o ataque. Vai embora. Não. Opa, obrigado, Novote. Eu me cheguei no 20. Uhul! 36, 37, 38. Não, 38, 39, 40. Ixi, 39 ainda. Obrigado! 40, 41, 40. Parece que a gente toca no... Aí explode. Agora eu vou eu. Vou eu aqui. Pronto. 42, 43. Bora! 44, 5, 4, 3, 2, 1. Ganhei! Ah! Time Vermelho! É nóis! Muito obrigado que torceu. Mas faz diferença de um só, porque ganha um ponto também, né? Eu acho que no do time tu não ganhou, não. 6 a 6, Novote. Porque, sei lá, é Red Team, né? Do time, então. Ah, sim. Empate. Vamos lá. Próximo jogo. Eita. Toaster. Survival... Survival... Ah, sobrevivo mais longe que puder contra as torradas zumbis. Torradas zumbis? Como assim? Eita, torradas zumbis, Novote. E agora? A gente vai ter que fugir delas? Acho que sim. Cadê? Mas eu posso te empurrar, né? Não, Novote. É nóis dois contra a torrada zumbi. Ixi! Olha ali. Ah, mas meia torrada, né? Isso aí é metade só. É meia torrada, mas eu acho que... Será que elas gostam de café? Pega café! Ixi, derrubei! A xícara. Olha. Quebrou. E agora? Eita, não bote socorro. Eita, agora o que a gente faz? Eu vou me esconder na xícara. Aqui, essa colher. Ah, eu acho que a colher pode empurrar elas pra cá, se armar uma armadilha, ó. Eita, mais uma. Mais uma. Socorro. Eu tô seguro, ó. Ai, anoiteceu. Que isso? Ixi, tá ficando escuro. Socorro! Vai, eu te empurrar pra lá. Não, não, não. Ai, socorro. Você pegou? Não, não, não. Ih, eu vou lá pra trás da xícara. Vou me esconder, né? Eita, tá ficando tudo escuro. E velhote? Não, socorro, velhote. Me ajuda. Não, 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 não. Ah, ganhei. Ah, eu pego. Eu vou tentar. Quebrou. Ganhei. O velhote tá bom, hein? Boa. Quanto que tá agora? Oito a sete. Oito a sete. Boa. Vamos lá. Próximo minigame. Qual vai ser? Não sei como é que é. Egg Royale. Ah, tá. Uma batalha. Acho que é tipo uma batalha, né? Uma batalha, né? Uma batalha normal, né? E aqui, ó, tem tipo uma tesoura. É uma batalha de tesoura. Posso te jogar essa... Quer café? Não, obrigado. Novote que gosta de café, então... Vou quebrar essa xícara. Pega! Vou derrubar ela. Ganhei! Já! Ah, eu acho que tipo, se encostar essa tesoura, perdia. Ganhei! Boa! Quanto que tá? Não tem chance, não tem. Não sei, será que acabou já? Será que acabou? Não sei. O campeonato? Ah, tu ganhou dois pontos. Será que chegou a dez? Bora ver. Ah, acho que tu conseguiu... O time vencedor. Novote! Por favor, Novote! Vermelho, vermelho, vermelho! Vermelho! O jogo tá indeciso. Ah! Ganhei! Boa, galera! Obrigado a quem torceu por mim. Então, tá um a zero, né? Olha aí, ó. Novote conseguiu oito. E eu? Dez! Uhul! Olha aí, Novote! Não, esse não é meu, não quero essa passaria. Tu me jogou pro bronze. Esse que é o meu lugar. Esse troféu é meu. Eita! Esse lugar é meu, Novote. Então, pessoal, ó. Ganhei um, tô de um ponto no campeonato. Agora a gente vai pro segundo. O que que é isso? Rapidão, galera. O que que é que tem que cair? Tem um negócio ali no meio, ó. É pra liberar o rum? Ah, era pra ter caído ali no meio, não cair. Então, ó. Tá de um ponto pra mim do campeonato. Agora bora pra segunda vez. Ver quem vai vencer. Se o Novote vai empatar ou vai fazer 2x0. Bora lá? Vamos lá, pessoal. Começando o campeonato novamente. Agora bora trocar de time. Eu fico no azul, tu fica no vermelho? Tá bom, pode ser. Eu vou ganhar dessa vez. Bora ver. Bora ver se trocando. Tipo, Novote no time vermelho ou no azul. Quem ganha? Naquele futebol tinha feito tantos pontos. Pois é. Aí devia ganhar a quantidade de gols que a gente fez. Já pensou? Então bora lá. Começando por a batalha da arena. Vamos começar. Será que vai ser repetir? Eu vou ganhar nessa de novo? Eu coloquei duas batalhas da arena seguida, ok? Uhum. Bora lá. Agora, o que eu descobri aqui é não pular. Não pode pular. É? Não preciso que tu pule pra tu perder. Bora lá. Vai pra lá, Novote. Ah, não! Aê! Novoote é bonesse, galera. Eu tenho que admitir que Novote... Mas quase que eu... Caiu. Caiu. Tá, então. Como eu coloquei dois cegueses, então vai ter revanche agora. Ó, dois a um. Eu acho que é quem chega... Não, quando acabar todos os... Esse do time, esse aí, vale só um ponto e o outro ganha zero. É, sempre assim. Quando é de time, ganha só um. Uhum. Lá vai. Agora eu vou ganhar, Novote. Se prepara. Se prepara que eu vou começar com o super ataque. Ih! Novote é mais forte! Socorro! Por que Novote é mais forte? Eu tenho que ganhar essa... Velho, eu acho que... É, custa o que custar, porque senão tu vai já vencer as duas. Não posso deixar. Então, pega essa! Tem que ter uma terceira pra desempatar e eu vou ganhar. Não, 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 não. Não, não, não. Vou te empurrar. Ah, que eu também não saio do meio. Ah, é? Peraí, eu vou dar uma volta. Aproveitei. Vai lá pra trás. Vai lá pra baixo. Pega essa. Carinha. Aí. Vai lá. Que isso? Ah, eu acho que é tipo uns modificadores. Ah, vai girar agora. Ah, pra disputar mais, né? Ah, vou te pôr agora. Não! Não! Aê! Tava girando só no meio. Ia girar depois aqui. Ah, que da hora. Ah, já começa a girar, ó. Mas tu lembra daquele que apareceu um negócio de gelo? Um fogo de neve, né? Eu acho que ia congelar e ficar escorregadinho. Alguma coisa. Eita, galera. Novote começou bem. 3x1. Vamos pro próximo minigame. Qual é? Ah, esse aí quem ganhou? Foi tu, né? É, foi eu. Porque eu te empurrei, né? Tu me empurrou. Pera aí, Novote, que agora eu vou te empurrar também. Primeiro eu vou começar girando aqui pela esteira. Tranquilamente. E você vai pra lá. É? Ó. Tchau! Passei já. Tô aqui nos obstáculos. Me ajuda aqui. Ovo de Páscoa. Tchau. Passei também. Tem que me ajudar no início pra não ficar... Não acabar rápido, hein? Tchau. Eita. Socorro. De novo. Essa foi... Pessoal, essa foi sem querer. Eu não ia fazer isso. Galera, o Novote tava empurrando direto. Três vezes seguidas. Tá quanto? Cinco a dois. Cinco a dois. Nossa. Essa vai ser de lavada, hein? Mas calma aí que nessa, deixa eu ver. Ixi. Essa daí. Aquela, tu lembra? Essa também. Mas agora eu sou do time azul e vou fazer muitos gols também. Bora. Bora lá. Vai. Super bom. Chuta. Não, 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 não. Já? Eu não acredito, galera. Eu não vou aditar. Querido me vencer muito. Pera aí que agora eu vou fazer... Eu vou chutar ali, ó. E? Chuto pra lá. Agora eu descobri o segredo. Descobri o segredo, hein? Não. Não acredito. Boa. Obrigado pelo gol contra. Aí. Rápido. Aí. Aqui tu não faz, não. Aqui tu não faz que tem um goleiro muito bom. Olha. Só que vai pra lá. Vai, vai, vai. Obrigado. Volta aqui. Obrigado, Novote. Vai pra lá. Não, não. Eu vou fazer o segundo. Aí. Ah, deixa aí, né? Acho que vai certinho. Não. Poxa, galera. O que que tá acontecendo comigo? O velho está bom agora. Se bem que eu nunca fui bom de futebol mesmo. A primeira foi fácil, mas essa aqui, gol. Agora, ó. Eu vou ficar aqui. E... A primeira foi fácil, essa aqui, tá? Bora. Vou com tudo agora. Não, não. Ih, hu. Vai. Obrigado, Novote. Obrigado, obrigado, obrigado. Não, não. Não vai pra frente. É porque a gente, às vezes, a gente erra. Não. Agora vai, agora vai, agora vai. Gol, gol, gol. Aí. Volta aqui. Não, não, não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Tu vai fazer pra mim. Galera, eu não acredito o que tá acontecendo comigo. Obrigado, velhote. Eu cheguei à conclusão que eu sou o pior jogador de futebol de todos os tempos. Gol, gol, gol. Ih, 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 ih. Isso não é dito. 3 a 2. 3 a 2, 3 a 2. Lá vai. Não, peraí. Tem que ser rápido. Não, 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 não. Essa, essa, esse início aqui define muita coisa. Não, 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 não. Não, tu não passa. Aqui tu não passa. Aqui tu não passa também. Eu passo sim. Aqui não passa, não adianta. Sai daqui. Aqui não quer ganhar de uma diferença. Sai daqui, que aí tem que ter um goleiro muito forte. Vixe, vai, 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 vai. Não. É meu, é meu. E agora? Eu tenho que ir na frente. Não. Aí. Eita. Eita, não, foi bom. Obrigado, velhote. Não, mas espera aí que ainda tem chance de eu fazer esse gol. Aí. Obrigado. Não acredito. Não, acho que não vai ser, não. Foi. Galera, o que que tá acontecendo comigo? 4 a 2. Ainda tem 20 segundos pra fazer dois gols. Bora. Como é que tu corre tão rápido assim, hein? Não, eu pulo. Ah, tá. Não, não, não. De novo? Por favor, por favor, por favor. Epa. Não foi? Vai 10 segundos pra eu fazer o último gol. Vai, vai, vai. Agora foi. Agora que ele foi. Não, eu fiquei muito rápido. Foi. Vai, 5 segundos agora pra eu fazer o último gol. Último gol. Vai, vai, vai. Vai, vai. Pra empate. Aí. Ah, eu vou ficar parado aqui, vai. Chuta. Aí, eu ganhei. A ideia é chutar, mano. Mas foi a diferença de um só. Ó, galera. Novoit tu chegou pra vencer mesmo, hein? Será que ainda tem uma chance de... Ó, 6 a 2, galera. O que que é isso que tá acontecendo comigo? Essa é a diferença bem grande, né? Ah, tá. Essa aí é o do obstáculo. Ixi, agora tem um ventilador gigante. Bora lá. Essa aqui eu ganhei, né? Essa aí tu ganha, mas quase que tu perde, né? Então, pera aí que eu vou correr. Tchau. Tem 3 vidas, então a primeira... Eu agora não vou. Eu vou radicalmente. Deixa eu subir. Ah, deixa eu usar o velhote como escada. Obrigado. Não. Opa, obrigado. Tchau. Eu perdi. Fui embora. O ventilador vai me levar. Eu não posso deixar essa porque essa é de 2 pontos, né? Ai, ai, ai. O ventilador não. Não, tu tá me deixando pra trás. O ventilador me... Eu ganhei? É porque tu me deixou pra trás. Ah, se tu ficar pra trás tu quebra, né? Eu acho que sim foi. Tu ficou indo muito rápido e eu não consegui subir. Ah, eu não sabia dessa. Essa foi de time, não. 7 a 4. E tu ganhou 2 pontos, né? Vamos lá. 3 pontos de diferença. Espero que eu ganhe... Ah, o do garfo. O do garfo eu ganhei. O do garfo eu ganhei. Cadê o garfo? Ah, o garfo vai aparecer no meio. Bem no meio. Vem cá, garfo. Vem cá, garfo. É meu. Obrigado. Ih, não. E dá. Solta. Sai. É meu. O garfo aqui. Aí, cadê? Vou te empurrar. Aí, te empurrar. Tô com 7 pontos. Já, mas eu vou fazer os meus agora. Não vai mesmo. Agora fica parado, ó. Solta o garfo. Não, não, não. Não cai, não. Olha, se a gente apertar no teclado, ele vai lá pro computador. Mais 3 pontos. Ó, velhote. Não, não, não. 6, 7, 8. Solta o garfo. 8 pontos. Ih, eu tô pertinho aqui. Ixi. Vou ganhar. É meu. Peguei. Não. Obrigado, novote. Olha o que eu tô aqui. Ih, uh. Ah, te empurrar pra fora. Cai. Ó o garfo. 12, 12. É meu agora. Ih, tu tá lá do outro lado. Nossa, nossa, não. Agora eu vou com o impulso completo pra te empurrar. Ah, olhei isso, tu viu? Se tu usar essa ponta do garfo, tu não chega perto. Acabei de descobrir. Ah, sim. Então vem pra cá. Vem, vem. Vem. É? Mas eu... Vem, eu vou ficar... Não. Sai. O garfo é meu. É minha vez. O garfo é meu. Eu vou levar comigo. Ataque no garfo. Ai. Não, caiu lá. 23, 23. Vamos te empurrar. É meu. Sai, velhote. É meu. O garfo é meu. Não solta esse garfo. Não solta de jeito nenhum. Vem cá. Me empurrou. É meu agora. Eu caí. Eu caí também. Os dois caíram. Eu vou ver quem nasceu primeiro. Opa. Mais perto. Vou pra lá. Tchau. O garfo é meu. O garfo é meu. Me dá isso aqui, velhote. Tu não vai ganhar essa. Uhul. Tu caiu de novo. Caiu de novo. Sempre me empurra. Peraí. Ó a calculadora. O garfo é meu. Ih, velhote. Olha o ataque do garfo. É meu ainda. Não precisa estar conseguindo. Aí, agora é minha vez. 38 a 13. Pronto. Tchau. Tchau. Solta o garfo. Deixa eu ir embora com o garfo. Não vai. Pelo menos um tempinho. Vou chegar em... Calculadora. Vou fazer uma cálcula aqui. Ixi. Aí. Volta aqui. Não. Não, não, não. Não, não. Deixa eu ficar um pouquinho. Faltou só 10 pontos pra eu vencer. Aí, eu tô conseguindo bastante. O garfo... Ixi, agora... Ele aparece no meio de novo? Aqui. Peguei. Peguei. É meu, é meu. Bora, 50. Chega logo em 50. Tô com 24 ainda. Eu tô com 44. Aí. Tchau. Volta aqui. Ih, eu vou embora. Volta aqui. Não. Aí. Aí, eu caí. Ih, velhote, eu consegui. Ixi. Não acredito. 33. Aí, eu vou ficar parado aqui. Tu tá lá longe. Não, eu vou chegar agora. Olha o que tá aqui, ó. Vem. Ei. 40. Me dá. Ele é meu agora. Vou ganhar. Não acredito, galera. Eu virei o jogo, não acredito. Solta isso. Quebrou. Agora é meu. Bora. Vai. 50, 50. Não, não vou deixar. 8, 9. Ganhei. Quase. Não, eu te empurrei ainda. Ganhei. Caiu o garfo com tudo. Tá quanto? Vamos ver. 5 a 7. 5 a 5, né? 2. 2 de diferença. Falta um 2 pontos de diferença. Vamos lá. Qual o próximo? Ah, da torrada zumbi. Da última vez eu perdi, não foi? Eu perdi. Vou ficar bem atento. Então, bora lá. Aqui. Deixa eu ver pra onde eu vou. Será que se a gente derrubar esse café na torrada, o que acontece? Não sei. Vamos experimentar. Bora jogar pra aquele lado ali. Porque elas vão pra cá. É como se a gente criasse uma proteção aqui. E se eu te derrubar da mesa? Eu quero derrubar. Café nelas. Pronto. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Então vai pra lá. Eu vou te empurrar pra cima delas. Não. Não, não. Eita. Ufa. Ufa. Por que você quer giz de ser, né? Sei lá. Sai no voto. Eita. Agora elas estão procurando a gente. Elas estão mais rápidas, né? Vou pegar o impulso, ó. Tchau. Boa. Aquelas não me pegam. Ih, será que eu consigo também? Tu foi sozinho. Aê. Não cai em cima de mim, mano. Eu não acredito. Ganhei. O Brajo vai virar esse jogo. Não é possível. Bora, eu vou virar, pessoal. Vou virar o jogo. Quanto? Quanto? Ih, quanto soco. Tem um ponto de diferença. Agora vai decidir o último jogo, né? Não, não, não. É o da tesoura? Acho que é o da tesoura. É o da tesoura. É o da tesoura. Eita. A última vez eu não fui bem, né? Ai, 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 galera. Quem vai vencer o último jogo? Eita. Eita. Eu tô com medo. Peraí. Tem que botar algumas coisas. Eu vou com tudo, Novote. E... Não, não. Não. Ah, é? Ai. Não, não, não. Ai, deu certo? Não, não cai. Não, o que que vai... Ah, tu... É o velhote. Vem, Novote. Dá uma atenção, né? Perde. Que isso? Tu não tá perdendo. Uhul. Bora. Quebra o ovo. Eu vou ganhar essa. Nossa, eu tô aqui. Pode errar a xícara. Peraí. Calma aqui. Não, não. Eu tô com o tipo lá. Aqui. Quase. Eita. E esse grampeador? O que que ele faz? Vem cá. Eu vou sair. Eu vou atirar. Eu não posso perder. Vai, vai, vai. Eu quero ganhar. Vai. Não. Será que tem que... Tipo, a tesoura, ó. Aperta um botão aqui, ó. Tem que apertar? Eu acho, ó. Tá vendo? Não, acho que não. Eu tô vendo aqui. Tá vendo que ela tá... Ó. Ah, é verdade. Então, sempre para. Não, não. Eu não acredito. De novo. Ganhei. Quanto, galera. Vamos ver. E... Ah, não. Agora... Empate. E agora? Vai ter mais uma, né? Será que vai ter o desempate agora? Ixi, de novo. É o desempate desse. Isso aí foi... Eita, agora que vai valer. Ai, ai, ai. É? Eu não quero perder. E tu me fez pra me derrubar, né? Eu não quero perder, galera. Vem cá. Não, não, não. E essa cadeira girando. Não, não. Não, não. Não, não. Eu devo ter perdido. Ganhei. Ainda que foi. Eu ganhei. Será que eu ganhei mesmo? Peraí. Ganhei ou não ganhei? Ganhei. 11 por 1 ponto. 11. Valeu. Ganhei. Será que eu ganhei mesmo? Até agora eu não tô acreditando, galera. Que isso? Tem mais uma? Tem mais uma. Ah, é tão bom. Será que é o desempate do desempate? A gente ainda tem uma chance, né? Não tô entendendo mais nada agora. Será que tem que ganhar com dois pontos de diferença? É, não sei. Será não? Porque do outro ganhou 8. Tu ganhou... Eu vou ganhar dessa vez. Não vai, não. E esse negócio aqui? Vem cá, velho. Uhul, olha aí. Vem cá, que eu... Vai falar a faticana de café. Vai, eu vou... Vou ganhar. Não vai. Aqui tu não vai. A minha casca é resistente. Vou te empurrar. Não é pra dizer que eu não ganhei esse nenhuma vez. Ih! Agora... Olha aí, ó. Aí. Entendeu? Tá resistido, hein? Não, não vou... Toma. Ai, é minha chance. Vai pra lá. Minha chance. Quem vai quebrar, galera? O time empurrado. Eu tenho que ganhar essa. Será que agora eu ganhei? Eu acho que eu ganhei. Eu acho que o jogo quer que eu ganhe. Eu não acredito. Galera, não. Isso vai... Tá errado. Tem que ficar 12 pra mim agora. Tu vai... Não. Ah, acabou agora, né? Tu vai ficar empate. Acabou. Agora acabou. Por quê? Quem vai ganhar? Por quê? Tá bom. 11 a 10. Eu me espero, né? Quem ganhou? Eu acho que não tinha acabado os jogos. Ganhei! Ganhou! Ah, não. Foi tu. Ah, foi... Aê! É porque ele trocou. Ah, galera. Isso é injusto. Ah, ganha. Tá passando. Não, não. Velhote, Novote, venceram. Deu empate. Tu viu, Velhote, Novote, wins. Agora eu não entendi. Eu acho que no final da segunda deu, sabe? Empate. Empate, então. Porque eu acho que uma hora era a team, a outra não era. Eu vou cair nesse negócio aqui. Pronto. O que que foi? A new voice. Ah, pessoal, então como os dois ganharam, se com um pra mim e um pra ele, então... Então foi dois a um. Dois a um. É isso aí. Então não se esqueça de deixar seu like, inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!